Música Antes de eu respirar, sobre a chica brilha em mim Música 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 Amém. 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 Só quem experimentou esse verdadeiro amor, esse grande amor, esse ousado amor, sabe o que é viver na plenitude do Espírito Santo. E é isso que o Senhor quer trazer para mim e para você hoje, o conhecimento do como Ele te ama, do como você é especial para Ele. Amém. Amém.